Fala cara! Hoje você vai aprender tudo que a sua NPC zoologista é capaz de vender. Ela é um dos NPCs que vendem coisas mais raras do Terraria, porque para você conseguir as vendas dela, você vai precisar completar o seu bestiário. Dependendo da porcentagem de bestiário estiver completo, ela venderá coisas novas para você. E o bestiário tem no total de 540 entradas, sendo que o último é o último chefe do jogo, que é o Senhor da Lua. Se você não sabe encontrar todos os NPCs do Terraria, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela o vídeo explicando como você encontra todos os NPCs do Terraria. A zoologista trata-se dessa bichinha aqui, cuja lojinha dela é os itens que nós falaremos. Os primeiros itens que sempre estarão disponíveis nela serão o Guia de Acompanhamento dos Animais, o Gancho do Esquilo, o Chicote de Couro e a Torização para Gato. O Guia de Acompanhamento dos Animais evita que você machuque os animais quando ele estiver no inventário. Mas também você pode simplesmente clicar com o botão direito em cima dele e você vai ativar ou inativar esse guia. Por exemplo, se ele estiver inativo, qualquer animal que apareça para você, como por exemplo esse passarinho, no momento que você estiver batalhando ou enfrentando qualquer coisa, você sem querer pode bater nele e matar o passarinho. Agora, se você tiver comprado esse guia e deixá-lo ativo e encontrar um bichinho no seu mapa, você não terá como matá-lo. Então, portanto, você deixará os seus bichinhos livres da morte. Existe um outro guia chamado Guia de Coexistência Pacífica que, além disso, não deixa você machucar os animais, também não deixa que você destrua acidentalmente o ambiente quando estiver com ele no inventário. Se você não quer saber como fazer esse outro guia aqui, eu vou deixar no canto direito superior da tela para você ir lá ver o que fazer. O segundo item será o Gancho com Esquilo. Esse Gancho com Esquilo, você colocando ele aqui nos seus equipamentos, é um gancho que você utiliza para pegar. É isso. Aqui, ó. Como se tiver que precisar subir em algum lugar. Você não tem a asa ainda, né? No pré-hard mode, no caso. Você pode utilizar esse gancho para ir subindo nos locais. É um ganchinho que tem um esquilinho na ponta. Chicote de couro, trata-se de um chicote, um item utilizado pelo invocador para você dar dano no inimigo. E a autorização para gato, você vai chamar para a sua base, qual que você deseja. Um gato. Aqui, ó. Por exemplo, aqui vemos um gatinho, que é o gatinho que eu chamei para cá. E você pode miau para não fazer um carinho no gatinho. Ele simplesmente fica na sua base. Ele é um bichinho de estimação que fica na sua base. Ainda falando de qualquer porcentagem do bestiário completo. Nós temos alguns itens que são encontrados em luas específicas. Que é aqui, nesse canto direito superior da tela, você vê qual lua você está. A fase da lua, né? Se você não tem essas informações no seu mapa, você pode utilizar um dos itens que mostra todas as informações do jogo. Que é a teleconcha. Com ela, além de você poder ver as luas e todas as informações, você também vai poder teleportar para várias partes do jogo. Se você não sabe fazer a teleconcha, ela é um item muito importante no Terraria. Vou deixar aqui no canto direito superior da tela para você ir lá assistir. Então, na lua cheia, ou na lua balsâmica, você vai poder encontrar aqui a sua zoologista vendendo orelhas de cachorro e caudas de cachorro. O que vai fazer com que você tenha essa aparência aqui. Uma orelhinha de cachorro e uma caudinha de cachorro. Come toda a sua comidinha de cachorro. Agora, durante a lua, quarto minguante. E minguante, a sua lojoologista estará vendendo cauda e orelha de raposa. A qual vai te dar a seguinte aparência. Uma caudinha e uma orelha de raposa em você. Durante a lua nova e a crescente, ela estará vendendo para você orelhas de lagarto e cauda de lagarto. Durante a lua, quarto, crescente e gibosa, ela estará vendendo, então, orelhas de coelhinho e cauda de coelhinho. Para você vir aqui e imitar um coelhinho. Vim aqui com o seu amiguinho. Oi, coelhinho! Agora, durante a lua cheia, à noite, é possível você vir na zoologista e ela estará vendendo para você o lobisomem. Que é um quadro do Terraria. Que trata-se desse quadro aqui, ó. O lobisomem. Agora, já no hard mode e ainda com a porcentagem normal de bestiário, durante a lua de sangue, você vai conseguir comprar na lojinha dela o brinquedinho da lua cheia. E tal, o brinquedinho vai permitir que você invoque um filhote de lobisomem, que é um dos animais de estimação do Terraria. E trata-se desse aqui, ó, filhotinho de lobisomem, que vai te acompanhar, mesmo voando um pouquinho, ó, com as asinhas dele e patas. E depois que você derrota a plantera, na lojinha dela, ela estará vendendo um item chamado Lamacento, que invoca um plantero. Também é um bichinho de estimação e trata-se dessa pequena planterinha aqui, ó, que segue você. Essas patinhas e pá, e ela voou desse jeito aqui, ó, como se fosse uma pequena planterinha mesmo. E depois que você derrota os pilares, que são as colunas de nébula, de devórtice, de pó das estrelas, antes do senhor da lua, né. Que são todos os chefes do Terraria, esses aqui. Se você não sabe como enfrenta todos os chefes do Terraria, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela, pra você descobrir como você invoca cada um dos chefes. Você vai poder encontrar, depois que enfrenta a coluna, a Centopeia Lacraia, que é uma das pipas do Terraria. Se você também não sabe como encontra todas as pipas do Terraria, eu vou deixar no canto direito superior da tela, pra você, como você encontra todas as pipas do Terraria. A Centopeia Lacraia trata-se dessa pipa aqui, que é essa pipona aqui gigante. Nossa, essa Centopeia, ó, bonitona. É você soltar uma pipa aí, bem de boa, tirar um relinho. Também, mesmo sem nenhuma porcentagem do bestiário, é possível você conseguir encontrar nela o pilar do ambiente que você está. Pilar é esses itens aqui do Terraria, que servem pra você teleportar para vários locais do seu mapa. Dependendo do local que você colocar o NPC, o pilar vai aparecer. O seu NPC tem que estar feliz no local, ou seja, morando no local que ele gosta, no ambiente, né, e também com as pessoas que ele gosta. Conseguindo essas duas coisas, o NPC estará feliz, estará vendendo um pilar. No caso, o meu está vendendo aqui o pilar da floresta, pois ele está no ambiente da floresta. Se você não sabe como deixar todos os NPCs felizes, então, portanto, conseguir todos os pilares, eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando pra você sobre a felicidade dos NPCs. Próximo item que é possível encontrar na lojinha dela é o bastão luminoso das fadas. Ele flutua ao ser arremessado, desse jeito aqui. E ele vai iluminar seu caminho, por exemplo, se estivermos à noite... Ele vai poder iluminar onde você está. Aqui melhor pra mostrar, pode ver, ilumina. Ele também funciona dentro da água. No momento que ele bate no chão, ele deixa um local iluminado. É muito bom pra você que está explorando o mapa. Principalmente no pré-hard mode. E ele é possível comprar delas depois que você encontra as três fadas do Terraria. São a fada cor-de-rosa, a fada verde e a fada azul. Elas são encontradas... as criaturas encontradas à noite. Tanto quando você dá uma balangada na árvore. Você dá uma batida na árvore aqui, ó. Nessas árvores que são do... Já do hard mode, nessas aqui no caso, desse jeito de conseguir. Aqui as árvores do bioma de consagrado. Você pode dar uma balangada nelas e, de repente, vinha aparecer a fada. Ou mesmo no pré-hard mode, quando você vem perto desses troncos. Aqui, que são esses tronquinhos deitados no chão. Durante a noite, você vier neles, você pode encontrar fadas. Quando você encontrar as fadas perto do seu tronco, você pode capturá-las. Capturando a primeira vez, ela contará aqui no bestiário, como as fadas. Agora, quando você estiver com 10% do seu bestiário completo. Você vai poder vir aqui na sua zoologista. E ela estará vendendo um item chamado pipa do Koi. Que também é uma das pipas do Terraria. Que trata-se desse peixão aqui. Gigantesco. Bonitão. Com essa boca aberta dele. Também precisa tirar um relinho. Uma pipa aí do Terraria. Agora, com 25% do bestiário completo. Ela venderá pra você o apito molusco. Esse apito invoca um flamingo que pode ser montado. Trata-se desse flamingo aqui. Ele é principalmente bom na água, porque ele flutua na água. Mas também você pode andar com ele na terra. Se você não conhece todas as montarias do Terraria e como encontrar cada uma delas. Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela pra você. Mostrando como encontra cada uma das montarias do Terraria. E também é possível encontrar com 25% a autorização para cachorro. Que é a mesma coisa que para o gato. Só que você vai trazer para casa também um cachorrinho de animais de estimação para você. Para você dar aquele au au nele. E um carinho. Agora, já falando com 30% do bestiário completo. Você vai encontrar aqui na sua zoologista. O shampoo para animais. A cela de couro em polo eirada. A cela real dourada. A cela reforçada preta. E a muda de cerejeiras. O item shampoo para animais. Permite que você aplique tintas nos seus lacaios. Ou seja, nos seus animais de não de estimação. Mas nos animais de dano seu. Por exemplo, a própria Terra Prisma. Se você tiver a Terra Prisma aqui. E aplicar alguma tintura nela. Ela pode ver mudará de cor. Assim como os outros animais de invocações. Somente coloque aqui ó. O shampoo para tinturas do lado dos seus acessórios. Tá certo? Já a cela de couro em polo eirada. É ou trata-se de um cavalo. Aqui ó. É um cavalinho branco. Também um animal de montaria para você. Mesma coisa com a cela real dourada. Um outro cavalo. Só que é um pouco diferente. Tem uma cela dourada. E a cela reforçada preta. É um cavalo preto. Uma cela preta. Agora a muda de cerejeiras. Trata-se dessa aqui. É uma muda normal. Só aqui de cerejeira. Vamos ver onde eu consegui plantar ela. Aqui ó. Consegui plantar ela aqui. Vou esperar ela nascer. Para mostrar para vocês. Ela já crescida. Dois mil anos depois. E é isso. Essa aqui é a muda de cerejeira. Essa rosa. É uma das árvores do Terraria. Eu tinha esquecido de falar. Mas também com 30% da porcentagem de bestiário. Você também consegue comprar. Na lojinha dela. A muda de salgueiro. Como também se você estiver no hard mode. A lança de justa. Vamos plantar aqui também. A muda de salgueiro. Para mostrar como é que ela é. E a lança de justa. Se trata dessa lança aqui ó. Ela tem 68% de dano físico. O recuo dela é inacreditável. Se você ganhar momentos. Você aumenta o dano no ataque. Por exemplo. O dano dela normal é assim. Entretanto se você for com o cavalinho. Segurar ela para frente. Ó. O cavalinho serve para isso. Você ganhar um momento. E dar um dano maior nela. 34. Pronto. Nasceu a nossa muda de salgueiro. Trata-se dessa mudinha aqui ó. Muda de salgueiro. Agora com 35% de bestiário completo. Você vai poder vir aqui na sua zoologista. Ela estará vendendo para você. Carro Tatu Escavador. Carro Tatu Escavador. Trata-se de um carrinho. Do Terraria. Equipável aqui na parte dos equipamentos. E se você tiver. No seu inventário. Trilhos de vagoneta. Você vai poder. Ele criar trilhos de vagoneta. Ao mesmo tempo que. Quebra o caminho a frente. Podendo fazer com que você faça trilhos no subterrâneo. Com uma boa facilidade. Desse jeito. Vamos dar um rolé né. Vambora. Agora com 40% de bestiário completo. A sua zoologista estará vendendo. Coelho empoleirado. Que trata-se de um item decorativo. Que você coloca aqui na cabeça. No seu chapéu. Vai ficar esse coelhinho aqui ó. Que vai ficar na sua cabeça. Andando. De boa. De vez em quando fazendo algumas movimentinhas. Dependendo do que você mexe. E com 45% de bestiário completo. O seu zoologista estará vendendo. Finalmente. A autorização para coelhinho. Pode chamar aqui na sua base. Um coelhinho. Para ficar de estimação para você. Pode vir de qualquer cor. Com vários nomes. Aí você pode fazer. Animaçõezinhas. De amizades com o seu coelhinho. Já com 50% do seu bestiário completo. Você pode vir na sua zoologista. Ela estará vendendo para você. O globo de árvore. O globo do mundo. O globo lunar. E a cenoura relâmpaga. O globo de árvore. Você vai jogar. Você vai mudar a aparência das árvores. Olha a aparência das árvores. Como ela está agora. Se você joga o globo. Você muda a aparência da árvore. O globo do mundo. Você vai mudar a aparência. Que estiver aqui atrás do seu mapa. Vou jogar ele aqui ó. Mudamos a aparência. Que estava aqui atrás. Já. Obviamente. O globo da lunar. Vai mudar a aparência da lua. Existem várias aparências de lua. Nós vamos mudar essa aparência. Para a próxima aparência. Aí. Mudamos a aparência da lua. Ele tem que quebrar né. Ele tem que cair lá embaixo. Para poder mudar. Agora. A cenoura relâmpago. Um item equipável. Aqui nos seus animais de estimação. Você vai invocar. Esse coelhinho pilhado. Que é esse aqui ó. Parece o Pikachu. Com certeza é o Pikachu né. O Terraria. O Terraria faz várias coisinhas parecidas com outros jogos. Aqui ó. O Pikachu. Vamos ver ele com um raiozinho. Aí ó. Psss. Agora já com 70%. Do. Deixário completo. Você vai vir na zoologista. Ela estará vendendo uma coisa chamada. Novelo. De arame. Já o novelo de arame. Também é um item. De bichinho né. De animal de estimação. Ele invoca um gatinho. Dinamite. Ó. Um gatinho. Que fica em cima. De uma dinamite. Cada animalzinho de estimação é diferente né. Isso aqui é engraçado. E finalmente. Um dos itens mais difíceis. De serem conseguidos no Terraria. Pois você precisa completar 100% do bestiário. Para você poder conseguir ele. Chama-se. Pilar universal. Todos os pilares tem um local específico. Que você precisa colocar. Por exemplo. Esse pilar da caverna. Só pode ser colocado na caverna. O consagrado. Só no consagrado. O da floresta. Só na floresta. Do deserto. Só no deserto. O único pilar. Que pode ser colocado. Em qualquer local do mapa. Para você teleportar. É o pilar universal. É simplesmente. A mesma coisa. É um pilar. Que simplesmente teleporta. Para o lugar. Mas ele pode ser colocado. Em qualquer local do mapa. Trata-se desse pilar aqui ó. Então cara. Se você gostou desse vídeo. Ou ele te ajudou em alguma coisa. Lembre-se de deixar o valeu. Para o seu comentário. Aparecer nos primeiros comentários. E ter uma cor diferente. Lembre-se. Ativa o sininho do. Mimazinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri